Ontem a gente gravou a última música do quinto pack, né? Logo mais tá na pista pra vocês. Lembrando que o meu álbum vai sair no final do sexto pack. Cara, que ventaninha da porra, velho. Aí, gente, oito horas, vou tá lá no Discord dos membros, trocando uma ideia com vocês, matando aquela saudade. Quem puder encostar, encosta. Quem não puder, não tem problema. É nóis. Até já, já. Gente, careca, usa shampoo sim, mano. Vocês mandam isso aqui, como essas piadas super originais. Tipo, qual shampoo você usa, careca? Mas usamos sim, gente. Não é piada, não. Você acha que shampoo é só pro cabelo, só pro fio? É pro couro cabeludo também, anti-cássaro. Essa vai pro X-Ray. Cara, é difícil você achar Jordan hoje em dia, tipo assim, qualidade, num precinho da hora e confiável, né? Não chegar um pedaço de madeira na caixa. Mas eu só compro no dropper, mano. Não é merchan, é que lá eu posso conversar com o cara, o revendedor, tá ligado? Diretamente, no WhatsApp. Eu vou deixar o vídeo aqui.